Gosto muito do professor José Renato Sátiro Santiago. Ele escreve sobre relações do mundo corporativo, administração de empresas e um texto dele chamado Autocontrole. Um passo para atender os nossos objetivos me agrada demais. Ele fala um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional, mas de uma forma bem tática. E o controle das nossas emoções é importante não só para o nosso dia a dia, como também para o mundo corporativo. Clique na descrição dessa postagem, você tem um link para ele. Até mais.